Daniel, você assumiu o comando da NEC Brasil e você é um brasileiro, você não tem trajetória profissional na NEC. Isso significa uma virada dos projetos da NEC no Brasil? Exatamente, Ana Paula. A proposta da NEC em si é mudança. Por isso que eles escolheram uma pessoa que não tinha experiência na NEC, uma pessoa de fora, uma pessoa com experiência mais internacional, para exatamente fazer essa virada. O que essa virada quer dizer na prática? Eu diria que são duas principais áreas que hoje não estão boas e que precisam ser melhoradas. A primeira, obviamente, é a lucratividade. Então a NEC faz muito negócio no Brasil, mas hoje é negócio com pouca lucratividade. Então a primeira ação, sem dúvida, é a gente conseguir aumentar, maximizar a lucratividade dos negócios que a gente tem. Não quer dizer fazer menos negócio, não quer dizer sair dos negócios, mas quer dizer fazer mais e melhor. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a NEC internacional tem uma estratégia mundialmente de aumentar a receita que vem fora do Japão. Hoje a maior receita da NEC de longe vem do Japão. Só 16% de todo o faturamento da NEC vem de fora do Japão. E existe um target de que esse 16% vire 23% e de 23% vire 34%. E para que isso ocorra, todos os países precisam crescer. Sabendo que a Europa tem pouco potencial de crescimento, até o próprio Estados Unidos, os países emergentes como o Brasil têm uma importância significativa em duplicar, triplicar suas vendas em dois a três anos a partir de agora. Nesse cenário, qual é a sua projeção para 2015 na NEC Brasil? Aonde que você vai atuar para aumentar os negócios? 2015, talvez antes de ir para 2015, fala rapidamente de 2014. Em 2014, a NEC Brasil traz 70% da sua receita de operadoras. E o restante dos 30% é dividido em público, a parte do governo público e a parte de enterprise. Se eu verificar, por exemplo, como é a divisão na matriz, como é a divisão na NEC Corporation, a gente está falando de uma divisão de 30% para cada, ou 33% para cada. Então, tem um importante negócio de telecom, mas é um terço do todo. E no nosso caso, isso é dois terços. Então, só aí a gente já vê o potencial de crescimento enorme em enterprise, e um potencial de crescimento enorme na parte de soluções públicas, tanto para o governo, quanto para fornecedores que atendem o governo. Por exemplo, uma Udebrecht, por exemplo, uma UAS, como uma AG. A questão da infraestrutura, quer dizer, a gente sabe que são as empresas que atuam nesse cenário de infraestrutura, que é uma parte onde o Brasil precisa crescer cada vez mais. Exatamente, tem um potencial aí de melhoria enorme. Vindo de onde eu moro para cá, eu demoro uma hora e meia. O que é praticamente inaceitável, numa cidade grande, você demorar uma hora e meia da sua casa para o lugar onde você trabalha e uma hora e meia para voltar. E você consegue enumerar diversos exemplos de como a nossa infraestrutura ainda é precária. Como que a NEC enxerga que ela possa aumentar mais os seus negócios junto às operadoras, já que nós estamos aqui no Futurecom? Como que a NEC enxerga as possibilidades, por exemplo, no 4G? Isso é uma ótima pergunta. Como eu disse, nas operadoras a gente fatura por volta de 70%. Mas isso ainda é pouco, porque o nosso portfólio hoje, os nossos negócios estão voltados em poucos produtos e poucas soluções. Basicamente na área de transporte, muito na parte de IP, em conjunto com a Cisco e muito em serviços. A gente até então não participa fortemente na parte móvel, que aí realmente é a pergunta do 4G. E a gente tem ótimas soluções. A gente tem a solução Fento, que é uma solução hoje considerada melhor do mercado. A gente tem as Small Sales, que também é uma solução extremamente boa e que a gente até então não vende. Saindo da parte de acesso, a gente também tem soluções de otimização de tráfego da rede, que é chamado TMS, Traffic Management System, que também a gente até então explora pouco. Então existem diversas soluções que a gente até então não tem explorado o potencial de negócio. Nesse cenário, como é que você avalia? Por que o mercado das pequenas antenas, e aí eu estou reunindo todas, e principalmente as Fentos, que foram desoneradas pelo governo, por que esse mercado não decola na visão de vocês, fornecedores? Eu acho que existiu uma série de problemas. O primeiro problema é que o plano de negócio da Fentos, em vários casos, ele foi feito baseado numa cobrança adicional. Então eu coloco uma Fentos, uma antena pequena para atender um cliente corporativo ou residencial, e com isso eu cobro mais. Acho que, como você sabe, isso foi proibido pela Anatel. Essa cobrança extra não é permitida. Até porque a qualidade do serviço é algo básico e inerente do pacote existente. Você não pode cobrar mais por isso. Eu acho que isso criou, sem dúvida, uma morosidade na implementação da Fentos, até achar um outro modelo de negócio. Mas é importante dizer que não parou. A gente tem dois clientes importantes. Um cliente que já compra Fentos e já usa Fentos, e um cliente que está em fase final de negociação de preço e que precisa comprar Fentos. Ou seja, o mercado existe, talvez não tão grande quanto a gente esperava, mas ele existe. Ele existe aonde? Você tem os clientes VIPs, você tem os clientes que realmente precisam de uma cobertura e uma qualidade muito maior do que existe hoje, e a Fentos é perfeita para isso. E você tem o cliente próprio corporativo, que muitas vezes você vai comprar o celular de uma operadora, e na hora que você está testando o celular da operadora, na loja da operadora, não funciona. Então você tem aí claramente um business case fácil, corporativo, que pelo menos dentro da operadora o celular tem que funcionar. Fora as empresas que realmente podem e se beneficiariam de Fentos corporativas. Então eu acho que o mercado existe, eu acho que existe mais uma morosidade da implementação da Fentos, mas eu acho que vai acontecer cedo ou tarde. Nesse cenário, a NEC pensaria em voltar a produzir no Brasil para reduzir o custo das Smalls e das Fentos? Atualmente, com o volume que tem, a gente não pensa, mas sim, se fizer sentido de negócio, uma produção nacional, por que não? A NEC é uma empresa que não tem nenhum paradigma. Ela é baseada e pautada em negócio. Se fizer sentido para a empresa, eu não tenho dúvida de que a gente teria uma produção local. Mas isso depende de volume. E muitas vezes o volume de um país não é o suficiente para uma fábrica. Eu acho que talvez o X da questão para o Brasil é não só proteger o mercado local, mas criar uma competitividade de exportação, de que fábricas no Brasil possam competir fora do Brasil e ganhar mercado. É o que a China fez como exemplo. Eu acho que é aí que você ganha a competitividade de produzir localmente. As operadoras, a sensação, a NEC quer se aproximar mais das operadoras. Como que as operadoras devem enxergar a NEC daqui para frente? Isso é excelente porque isso é uma mudança de estratégia. A NEC até então é uma fornecedora das operadoras. Isso está mudando e vai mudar ainda mais, porque a NEC tem hoje uma série de soluções que não tem nada a ver com o Telecom em si, mas que podem ser utilizadas em conjunto com as operadoras. Então, eu acho que a NEC vai se tornar em breve uma parceira das operadoras, não só provendo a infraestrutura, mas desenvolvendo novos negócios. Eu posso dar uma série de exemplos. Talvez um que é bem recente no Japão. A NEC no Japão comprou os dados dos celulares de uma grande operadora japonesa. Não para descobrir o que cada pessoa faz, mas para descobrir como que a massa de pessoas se movimentava na capital de Tóquio. E com isso, ela analisou como esse movimento das pessoas na cidade correlaciona com o planejamento do transporte público. E com isso, achou vários gargalos de que o transporte público era planejado erroneamente. Então, existe essa... E essa é uma ótima solução que tem a ver com cidades inteligentes, que com a informação do usuário do celular, que é praticamente um GPS individual, você consegue entender como as pessoas se movimentam, para onde elas vão. E com isso, você consegue melhor planejar a infraestrutura da cidade. Transporte público, estradas, até a própria moradia, onde a gente deveria distribuir as moradias, versus onde as pessoas trabalham e etc. Então, eu acho que tem aí um potencial de ganho em conjunto com as operadoras muito grande. O Big Data. O Big Data é exatamente um ótimo exemplo. Talvez um outro exemplo bastante interessante... Nesse sentido, só te interrompendo, Daniel, mas a NEC, então, vai entrar pesada em Big Data no Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. No Brasil, a gente usa 10% das soluções que a NEC tem mundialmente. Você tem 90% de soluções que você ainda não usa aqui no Brasil. não necessariamente esses 90%, o restante dos 90% eles são aplicáveis ao Brasil, mas eu tenho certeza que uma boa parte desses 90% serão. Então, sim, tem muito potencial. Talvez um último exemplo que eu acho bastante interessante, a NEC tem uma solução, inclusive, que está aqui, que é de reconhecimento facial. Mas, além do reconhecimento facial, analisa o comportamento do usuário. Então, você tem um software por trás que analisa o comportamento desse usuário. Essa solução serve para várias coisas. Para a parte pública, sem dúvida, para a segurança, por exemplo, uma pessoa com um comportamento criminoso, um comportamento que pode ser visto como perigoso, mas também para negócios. Imagina uma rede de supermercados que consiga analisar o comportamento de cada pessoa que entra na sua loja, como ele reage com a disposição dos produtos nas gôndolas, como ele reage na decisão de compra, que hora que ele desiste de comprar e vai embora, que hora que ele desiste e larga o carrinho antes de passar no caixa porque está muito cheio e vai embora. Então, toda essa informação ajudaria em grandes empresas a serem muito mais eficientes e a ganhar a lealdade dos seus clientes. Onde fica a fronteira da privacidade? Essa é uma boa pergunta. Lógico que a gente sempre vai ter que analisar caso a caso. Sempre vai ter essa linha tênue entre o que é benefício para a população e o que é intrusivo à população. O exemplo que eu dei dos dados da operadora, uma coisa que ficou muito clara é sim, eu te vendo esses dados dos assinantes, mas ele não é individualizado. Então, antes de chegar na NEC, esses dados são agregados para que você não consiga identificar indivíduos. Você só identifica a tendência da massa. Então, sim, existe sempre esse risco, mas eu acho que no final essas soluções são para as pessoas. Eu gosto de um dizer da NEC que não chama cidade inteligente, chama cidades humanas. Ou seja, todas essas soluções são feitas para melhorar o dia a dia das pessoas. E não das cidades, não das pedras, mas sim da população que vive nessa cidade. As tiques mudaram? Totalmente. É um novo cenário, é uma nova vida? Eu acredito que sim. E é uma vida, sem dúvida, melhor. E é uma vida, sem dúvida, melhor.